Salve galera! E aí como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Péroli Games, uma gameplayzinha de Ark. Já peço encarecidamente desde o início, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, beleza? Ative o sininho aí pra você receber as notificações quando eu postar o vídeo, se é que o YouTube avisa, né? Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, acho que ensinar não, demonstrar, né? Porque é preciso que muitos já sabem como é que faz. Como que faz pra pegar leite pra alimentar esses carinhas aqui, ó. Os nossos trigêmeos estão aqui em pleno desenvolvimento, ó. Temos aqui o esquentadinho, esse aqui é o Boris e a Medusa. Essa aqui é uma homenagem à Medusa e uma homenagem à Medusa mesmo, né? Ai, ai. Eles estão com a fome, já desceu bem a fome deles, ó. Eu peguei leite ontem à noite, antes de ele puxar o ronco. E agora tem aqui de novo. Esse aqui não tá tanto porque eu deixei o leite dentro dele, que não tinha sobrado. Então vamos lá, né, na ravina. Tô domando esse cangruzão aqui. Vamos lá na ravina ver como é que a gente resolve essa parada. Já vou pegar o piteirão aqui, ó. Parece que o piteirão tá com uns pontos de estamina sobrando. Pronto, 700 de estamina. Aí sim, piteirão. Já pousa aqui, recupera essa parada. Recuperou, bora. Só bora, como diria o outro. Só bora. Celular cantando aqui. Ei, celular vai se dar, viu? Pronto, desativei chão. Vamos lá na ravina, galera, que lá que pega o tal do leite. Nos dragões fêmeas. Tem umas traps abertas pra galera lá. E aí a gente buga elas, que é, as fêmeas dentro da trap. E mete flechada com a flecha sedativa nela. Flecha com narcótico que a gente usa pra tomar os dinos. Pra ela adormecer. E aí rapidinho ela capota. E ela adormecer, você vai e abre o inventário dela. Pega o leite e dá no pé. E eu fiz caquinha porque eu não estou levando sal. Enfim, mas eu acho que não vai precisar de sal. Não dá tempo de chegar na base e ministrar o leite pros dinos. Espero eu, né? O ideal é bom você levar sal. Na verdade eu não lembro quanto é o tempo de duração sem o sal. Mas acredito que seja pelo menos uns 7 minutinhos. 8 minutinhos. O suficiente pra mim chegar na base. Eu vou pousar por aqui. Porque a estamina tá acabando. E isso não é bom. Pousamos no meio de uma tretinha ali embaixo. Com o bronco. Vampitero! Tá indo. Tá recuperando. Recuperou, bora. Rala peito. A ralina é pra cá. Deixa eu alinhar aqui certinho. Vem pra cá sim. E vamos lá. Vamos que vamos. Que é essencial, galera. Pra vocês dão o leite. Vocês viram lá também que a gente tomou um porco, né? Um doidão. Por que tomamos o porco? A princípio, de início. A gente não iria pegar leite. Ia ficar só usando o porco. Que o porco regenera a vida. Então ia ficar elas por elas, né? Os dragões iam ficar com fome, ia perder vida e o porco ia recuperar a vida. Ia ficar com fome, mas ia desenvolver do mesmo jeito. Mas como o ato de pegar leite não é tão difícil, e também, levando em consideração com aquele porco, precisa contratar um frigorífico pra sustentar ele. Porque o bicho come uma carne amuada pra poder estar dando cura. É mais viável pegar o leite, sabe? É mais rápido. Você gasta menos tempo do que ficar caçando carne pro corpo. Pensa num bicho que come carne, galera. Meu Deus do céu, come demais. Porque no momento que ele tá curando, é comendo e cagando assim o tempo todo. Parece que é brincadeira, mas é sério. É comendo e cagando. Ele não para não. Ele vai comendo e vai soltando as bolotas pra trás. Só que ele cura, né? Ele vai cura todo mundo que tá no raio de alcance dele ali. Estamos chegando aqui na ravina. Eu espero que já tenha um dragãozinho dando sopa por ali, voando. Olha, tem uma trepa ali embaixo. Só que eu não vou usar essa não. Vou usar a outra que tá ali bem próximo. Acho que tá nesse burundu aqui, ó. Nessa montanhazinha daqui da frente. Que aí... Porque ali embaixo tem buritiranto pra atrapalhar a gente. Então, pra cá... É, às vezes só tem umas args, um bichinho ou outro. Então, não... Espero eu que não tenha nenhum outro bicho. Errei, não é néz? Ah, é ali embaixo. Errei, não. Olha o Yuri tirano. Echando a espaçófica. Eee, o Yuri tirano chato, cara. Tem um dragão voando ali, mas tem que esperar os Yuri tirano. Ó. Vou pousar aqui. Abrir o portão. Tá vendo? Trancado com senha. Pô, meu amigo. Aí não, véi. Aí também quebrou. Os caras é foda. Os caras sabem que a regra do servidor é deixar as paradas abertas. Porque se todo mundo for ter que construir trap, pô, não vai ter lugar, né? Todo mundo com a trap pessoal aqui, eu vejo como é que fica o espaço pro game. Vacilar, vacilar mesmo. Ah, não, abriu. Uai. Eu parecia o trancado com senha, então. Não entendi. Não entendi nada. Trace os lobos aqui, ó. Vem, lobinho. Vem, lobinho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, lobinho, vem, lobinho. Ai. Não morde eu não. Aí, galera. Cadê o resto? Cadê o resto? Sumiu. Vamos pousar aqui. Dar uma bisulhada. O que é dragão ali, galera? Quero ver se é fêmea. Se for fêmea, já é canal já. Deixa eu ver. Oi, é aquele ali mesmo, pessoal. Agora. Eu vou ali atentar ela. Ó, vocês vêm atrás a atenção do dragão. De boa. Tranquilão, ó. Vem cá, me segue. Ó, tá me seguindo. Ai, galera. Me deu rio. Não era pra isso ter acontecido, tá bom? Ai. 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 Vamos. Vamos. Tá vindo. Tá vindo. Ó, galera. Ai, deu errado. Ah, agora deu bota, galera. Agora deu merda. Deu merda. O planejado não era pra ser esse, galera. O planejado não era esse. Ai, ai, ai. Vou morrer, galera. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Tô, tchau. Miserento. Ordinário. Morreu o piteiro, galera. O piteiro já foi. Bateu as botas, já. Ah, galera. Que cagada. Vamos só descer o bicho aqui. Não era pra ter acontecido isso, galera. Saiu do meu controle aqui. Deu merda. Não era pra ter acontecido isso. Não era pra ter morrido o piteiro. Mas a ideia é essa aqui, ó. Você burra o bicho. Mete flecha. E ela cai. Mas era pra ter ficado mais longe. Agora é muito perto. Tem que comer umas paradas aqui pra mim não morrer, sabe? Ó, e mete flecha nela. Até ela cair. Ó, tá quase caindo, acredito eu. Cai logo, bicho. Você já matou o meu piteiro? Nem sei como é que eu vou embora. Galera, essa aqui é nível alto, hein? Porque eu não... Esqueci de olhar. Olhei só, só olhei se era fêmea e não vi o nível, cara. Esqueci do nível. Em condições normais, se fosse um nível baixo, eu já tinha deitado. Eita, bicho! Não é o suficiente pra vocês ter matado o meu piteiro? Cara, que me faltava. Satanás, essa águia aqui, galera. Sai fora, águia! Ô, meu Deus do céu! Sai! Vai caçar o que fazer, bicho! Miséria! Ah, fiz galera. Cada busca a gente arruma, cara. Ah, não, galera. Que bosta, cara. Galera, deu ruim. Deu ruim o negócio aqui. Que é um tipo de vídeo que a gente não deveria postar, sabe? Essas cagadas aqui. Mas a ideia é essa aí. Você deita o dragão, com condições normais, não ia ter acontecido isso. Deita o bicho, pego o leite, né? E vaza. É que aqui deu errado, entendeu? Mas eu vou ficando por aqui. Esse aqui foi o vídeo, apesar de eu não ter concluído. Mas a ideia é essa aí, beleza? Eu vou dar um jeito aqui e ir lá recuperar minhas coisas, beleza? Valeu, fui e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí